Naná, naná, oxum, oxum E minha só, minha só, minha só, minha mancha Eu vi mulheres com luz girando rainhas Eu vi um povo inteiro perseguindo a coisinha Eu vi a rua bela, bela como elas Enfeitadas de nanãs, piensãs, e oxum, e manjais Moriam o que querer, o adiólogo Moriam o arubo, o tompecão Moriam virindorara, bela natural O feri naná, minha só, minha só, minha só, minha só, minha mancha Branca, balança as suas encas Branca, pra segurar bem feita Deita, deita e me canta Entre contos e sambas, e sambas, e contos, e contos e sambas Preta 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 Branca, dieta Branca Branca Preta, preta, preta Preta, destino em tua propriedade Mostra em tua beleza Se enfeite, que a rua se enfeita Eu vi a rua bela, bela como ela Enfeitadas de nanães e ansães E os chusos e manjaram E os virem de odará Eu vi a rua bela, bela como ela Enfeitadas de nanães e ansães E os chusos e manjaram Eu vi a rua bela, bela como ela Eu vi a rua bela, bela como ela E os chusos e manjaram 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 Periquez-me, 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 periquez-me Periquez-me, 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 per Obrigado.